Olá, aqui é o Everson, tudo bem? Meu pessoal de hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita com sabor de infância, é isso mesmo. Eu amo festa junina, olha, sou fascinado, sempre dançava muita quadrilha quando eu era criança, viu? E a receitinha de hoje nunca pode faltar nas nossas festinhas. Receitinha de pé de moleque, super fácil, prática, com 3, 4 ingredientes, gente, olha, tá uma mão com açúcar essa receita, viu? Dá uma olhadinha nos ingredientes. Para essa receitinha você vai precisar 500 gramas de amendoim com casca. Por que que eu escolhi o com casca? Eu quero fazer junto com vocês o procedimento da torra do amendoim. Então o primeiro passo antes da gente fazer o nosso pé de moleque é colocar em uma forma, em uma assadeira, os 500 gramas de amendoim com casca. Espalhe bem. Agora nós vamos colocar no forno por cerca de 20 minutos a 200 graus Celsius, tá? Se você achar que vai ficar muito complicado, você pode comprar o amendoim já sem casca e já torrado. Ó, pessoal, o nosso amendoim já está no forno. Quando é mais ou menos uns 10 minutinhos, eu vou dar uma leve balançadinha, apenas para mexer os que estão no fundo. Rapidinho. E deixa eu terminar os 10 minutos. O nosso amendoim já está torrado e agora nós precisamos tirar essa casquinha, essa pelinha do amendoim, que é a parte mais chata, né? Então, para a gente não fazer isso um por um, a gente vai precisar de um pano de prato. Colocar uma pequena porção de amendoim. E vamos fazer tipo uma trouxinha. E começar a esfregar. Só você esfregar bem o amendoim, que a casca vai sair tudinho. Vai ficar muito fácil. Ó, vamos dar uma olhada. Tá vendo? Ele vai saindo aos poucos. Então, você faz bastante vezes aí, até tirar toda essa casquinha, tá? Bom, pessoal, depois de você ter descascado os 500 gramas de amendoim, gente, fica a dica, viu? Se você tiver a oportunidade de comprar amendoim sem casca, compre, não tenha dúvida. Demora muito para você tirar toda a casca, viu? Então, é menos perda de tempo. Vamos pegar o amendoim e colocar em uma panela. Nós vamos acrescentar de uma a duas pitadinhas de sal. Só para dar uma levantada no nosso sabor. Dá uma mexidinha. Agora, nós vamos colocar uma xícara de açúcar refinado. Agora, nós vamos esperar caramelar. Para colocar o nosso próximo ingrediente. Importante sempre ficar mexendo. Olha, pessoal, começou a caramelar o açúcar. Agora, você vai colocar uma lata de leite condensado. Agora, nós vamos pegar uma forma untada com manteiga e rapidamente colocar o nosso pé de moleque para deixá-lo esfriar. Pegou uma forma untada com manteiga. Agora, é só adicionar o nosso pé de moleque. E você deixa ele espalhar bem. Prontinho, o nosso pé de moleque está pronto. Olha a cor dele, está lindíssima. Agora, é só nós aguardarmos esfriar e partir para o corte. Olha só, pessoal. Depois que você deixou esfriar o seu pé de moleque, é só você pegar uma faquinha para sair nas laterais. Agora, nós vamos cortar em pequenas tirinhas. Ó, cortou em tirinhas. Já pode ver que o pé de moleque já se soltou completamente do fundo. Olha só. Tá vendo? Agora, nós vamos cortar para deixar mais bonitinho, em pequenos quadradinhos. Vou colocar em cima da mesa agora. Olha só, dá uma olhada. Agora, é só cortar em pequenos quadradinhos. Olha só, vocês viram que a receitinha, ela é bem prática, não tem mistério. Agora, eu vou dar uma dica para vocês, viu? Olha, pessoal, aquele amendoim com casca dá trabalho, viu? Então, se você quiser não perder tempo, compra já o amendoim descascado. Dica de ouro, viu? Vai custar um pouquinho mais caro, mas eu acho que vai valer super a pena pelo trabalho que você vai economizar. Agora, chega de falação, que eu vou experimentar o meu pé de moleque. Olha esse pé, gente. Ficou incrível a textura. Olha. Os dedos aqui estão açucarados. Tanta gostosura. Mas olha, a textura magnífica. Vocês tem que fazer em casa, viu? Olha. Hum. Olha, fica cremoso. Hum. Pessoal, não deixe de fazer essa receita em casa, viu? É maravilhosa. Eu cuspi agora. É maravilhosa, viu? Fácil, prática, você como todas as nossas receitas. Agora, antes de você sair do vídeo, dá like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família, se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós, tá bom? Para a continuidade de todas as nossas receitinhas aqui para vocês, tá bom? A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho